Olá pessoal do meu canal, aqui é o Mateus, eu queria ser conhecido no YouTube e tal eu já fiz um, tem um vlog aí no canal né, tem um vlog no canal, o segundo vídeo abaixo desse aqui tem mais um vídeo aí, é o vlog né, é isso aí, falou, é isso aí pessoal, galerinha